que auxiliava nessa parte logística, como se sabe, para você despachar alguma coisa pelos correios aqui por fora, você tem que ter a nota fiscal do produto, ou então preencher a declaração de conteúdo, e o funcionário dos correios é obrigado a abrir a embalagem e se certificar que aquela nota fiscal, que aquela declaração de conteúdo corresponde ao que está ali dentro, então essa funcionária que foi cooptada, ela não fazia isso, como ela fazia parte da organização, ela recebia as embalagens fechadas, não conferia e despachava para o Brasil todo, então nós temos indicação que o produto foi para Santa Catarina, foi para o Nordeste, foi para São Paulo, e ainda estamos catalogando para onde mais isso foi e foi, é uma conduta que ela coloca em risco a saúde de diversas pessoas, você vai numa clínica de estética, procurando um tratamento estético, e vai ser injetado em você um produto falsificado, e a gente pode atestar que é falsificado, que já teve perícia realizada nele, imagina o que pode acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.